Povo que nunca entrou na internet, fique tranquilo É o Sapim juntamente, rapaziada, então aí É o Sapim, 20 quilômetros da fazedinha, será que é vizinho? Nunca mais que tens o seco também, Sapim Galera souber que você mora aqui pertinho, Miguel E o Mochiva, tá por aí? Só botando pressão, hein Mochiva? Só colocando pressão ali na 151, hein? Mochiva É a galera que puxa a bolinha da maionese por ali, Miguel É a galera que apresenta a quinta parte aí, Castro, Paraná e Miguel Você não falou que é a cidade capada, Castro Você não falou que quem mora em Castro é castrado, não faz menino E o Piscopata? O homem que iludiu o passarinho, amigão Diz que ia levar o passarinho pro Belém até hoje, hein? Só promessa Até hoje o passarinho espera com as asas abertas ali Nunca mais que o Piscopata apareceu, hein? Só rodando a Bahia O baiano falso Mais um CDzão Mais um CDzão personalizado pra galera curtindo, Miguel Pegue um alto e bom som Segura o sapinho Viu, Piloca? Tá por aí? Segura, Piloca Tchau Tchau